Então pessoal, como eu prometi, que iria mostrar alguns vídeos que eu gravei durante a semana Então eu irei mostrar agora para vocês cenas incríveis, cenas lindas de comportamento de bichos Que vocês irão ficarem maravilhados Eu vou fazer o possível para deixar as cenas correrem e falar muito pouco sobre elas Para que a gente possa apreciar as cenas e os comportamentos dos bichos Espero que vocês curtam bem as imagens, apreciem, porque é um negócio muito bonito da pessoa assistir Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo Primeiramente a gente vai acompanhar um bando de mergulhões pequenos procurando alimentos Até hoje eu nunca tinha visto um bando tão grande se alimentando junto E aí E aí Iremos ver várias cenas desse comportamento deles Várias cenas de lindos closes com ângulo aberto para mostrar a quantidade de indivíduos E o seu comportamento em detalhes As imagens são incríveis Várias cenas de lindos 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 E ficaram ali durante alguns minutos tudo junto Olha só que cena linda Várias cenas de lindos Depois resolveram voltar Várias cenas de lindos Várias cenas de lindos E se juntaram ao grupo que estava procurando alimento Vejam detalhes como elas fazem isso Várias cenas de lindos Várias cenas de lindos Várias cenas de lindos Depois apareceu esse casal de ananaí, também conhecido como pé vermelho, esse da frente é o macho, e o de trás, a fêmea. Também tinham frangos de águas comuns desfilando no local, e no meio da lagoa, dois bandos mistos de marreca-irerês e pato-de-cristas. Esse era um bando, e esse era o outro. Já na beira da lagoa, esse sabiá do campo estava posado em um pé de mandacaru. Mas ele não estava sozinho no pé de mandacaru, lá também tinha alguns asas de telha pálidos, esse aí estava na sombra. Qualquer cenário com mandacaru, fica bonito. Enquanto isso, muitas aves cantam no local. Já o outro estava aproveitando o momento de outra forma, enchendo o bucho. A fruta do mandacaru é muito gostosa. Eu mesmo já provei. Existe uma fruta chamada pitaya, provavelmente tem o mesmo sabor dela. Enquanto eu filmava ela, posou um lindo pica-pau verde barrado. Aí pronto, eu comecei a filmá-lo. Pense num bicho bonito. Um lindo cardeal do nordeste também estava ali. Logo também apareceu um chupim no olho de um galho. E por último, essa rolinha picuí, que também é chamada de rolinha branca. Estava ali, ó, tranquilona. E assim, eu encerro mais um vídeo. E eu lembro a vocês que não se esqueçam de deixar o seu like. Vocês que são novos por aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal. Todos vocês, deixem um comentário a respeito do vídeo. E um grande abraço para todos vocês. Do fundo do meu coração.